Por que fazes assim? Por que? Eu queria meditar com vocês um pouco na história de Jó. A coisa mais marcante na história de Jó, que a gente sempre para nessa história, é a questão de que Satanás acusa Jó perante Deus e Jó recebe todas aquelas mazelas na vida dele, toda aquela dor, toda aquela tristeza, sem culpa. E ele sai vitorioso, não é assim? Essa não é a história de Jó? E a gente sabe, pelo espírito de profecia e também por outros autores como Andresen, que Jó é um tipo dos 144 mil. Jó é a figura daqueles que vão viver nos últimos dias da história desse mundo. Então, na realidade, todas as características da história de Jó são características muito importantes. E eu gostaria de falar de uma característica muito importante, os amigos de Jó. A gente conhece de toda a questão que Jó passou, todos os sofrimentos, todas as angústias, todas as perdas que foram infringidos por Satanás. E os amigos de Jó também caracterizam aqueles que iam de viver nos últimos dias da história desse mundo. Mas por que fazes assim? Por que os amigos de Jó fizeram aquilo? Na Bíblia, a gente lê em Jó, capítulo 2, verso 11, assim. Ouvindo, pois, os três amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, e bildade o suíta, e zofar o naamatita. E fizeram o quê? E combinaram com doer-se dele para o consolarem. Olha, os amigos de Jó, de acordo com Jó 2, verso 11, eles tinham a intenção de consolar Jó. Eles falaram, olha, Jó está passando por uma dificuldade muito grande. Vamos combinar de ir até lá para consolar Jó? Foi isso que eles combinaram. Mas a gente sabe o fim da história, não é? A gente conhece bem a história de Jó. É uma história impressionante. Mas eles não consolaram Jó. Eles falharam no consolo. Eles falaram coisas para Jó que mais, trouxeram mais dor ao coração de Jó do que um consolo. Esses amigos de Jó são tipo também daqueles que vão viver nos últimos dias da história dessa terra. Será que nós fazemos parte de qual grupo? Qual será o nosso comportamento quando nós nos comprometemos ou nós nos colocamos como consoladores? O Espírito de profecia faz uma comparação entre Jó e Jesus. Olha o que está escrito aqui no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 51, página 332. A história de Jó mostrara que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Isso mostra, a história de Jó mostra isso. Mas Israel não entender a lição. O mesmo erro pelo qual Deus reprovara os amigos de Jó repetiu-se nos judeus em sua rejeição de Cristo. Qual é o nosso exemplo? Não é Jesus? Nós não devemos ter um caráter semelhante ao de Cristo? Qual é, então, o caráter que Jó desenvolveu? O caráter semelhante ao de Cristo? E qual o caráter dos amigos de Jó? O mesmo caráter que os judeus desenvolveram quando rejeitaram Jesus. Então, queridos, isso quer dizer que as minhas palavras, a minha atitude diante do sofrimento de alguém faz com que eu me posicione ou ao lado de Cristo ou ao lado de Satanás. Duro isso, não é? É estranho isso. Porque, na realidade, a gente se considera consolador muitas vezes quando as nossas palavras não consolam. O que mais fala dos judeus em comparação com os amigos de Jó? Não compreendiam melhor o mistério da sua missão do que os amigos de Jó entendiam sua humilhação e sofrimento. Olha a comparação. O mesmo maltrato que o judeu fez com Cristo na humilhação de Cristo é comparado com aquelas palavras de desânimo, de reprovação que os amigos de Jó fizeram quando ele estava no maior ponto da aflição da alma dele. Eles não compreenderam. E Deus reprovou o comportamento deles. Eles não compreenderam a humilhação de Jó. Assim como os judeus não compreenderam a humilhação de Cristo. Olha o que diz a respeito, mais a respeito dos judeus. Aqui a senhora White está falando de Isaías 53, verso 4 e 3. Aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores era considerado pelos judeus como aflito, ferido de Deus e oprimido. E dele escondiam o rosto. Na realidade, os judeus consideraram que Jesus era afligido por Deus. Qual foi o erro dos amigos de Jó? Considerarem que a aflição do coração de Jó era Deus que tinha feito na vida dele. E os judeus fizeram a mesma coisa. E Deus reprovou os amigos de Jó. E os judeus rejeitaram Jesus. Qual o pensamento de Deus? Quando Jesus fazia um milagre, quando Jesus curava, era assim que Jesus queria que os discípulos pensassem. Os discípulos não eram chamados a discutir o fato de quem tinha ou não tinha pecado, mas a entender o poder e a misericórdia de Deus em dar vista ao cego. Em dar vista ao cego, em fazer o coxo andar, em curar o leproso. Os judeus estavam preocupados, os discípulos estavam preocupados se o pecado da pessoa ia ser perdoado. Que pecado que essa pessoa cometeu para ser cego? Que pecado que essa pessoa cometeu para estar nessa situação que ela está? Foi isso que os amigos de Jó fizeram. Que pecado você cometeu, Jó? Você deve estar fazendo alguma coisa errada. E afligiam, afligiam, e afligiam o coração de Jó. Mas quando Jesus curava uma pessoa, os judeus faziam a mesma coisa. E os discípulos perguntavam também que pecado cometeu este para ser cego? Mas a intenção de Cristo não era desvendar o pecado do cego. Qual era o objetivo de Cristo? O que Jesus queria que os discípulos entendessem? Entender o poder e a misericórdia de Deus na vista daquela pessoa que estava sofrendo daquela mazela, daquela dor, daquela angústia? E nós, o que fazemos? Quando nós vemos o sofrimento de alguém, o pecado de alguém, a angústia de alguém, Jó não foi compreendido pelos seus amigos. Não foi. Eles não entenderam, eles não compreenderam o sofrimento de Jó. E os discípulos também não compreenderam o sofrimento de Cristo. E os judeus também não compreenderam o sofrimento de Cristo. Nós somos muito prontos a julgar. Mas nos falta a sensibilidade de compreender a misericórdia e o amor de Deus para com as pessoas. Nós somos tipo de quem? De que lado nós estaremos nessa história? Os professos amigos de Jó eram fracos confortadores, tornando o seu caso mais amargo e insuportável. E Jó não era culpado como eles supunham. Os que estão sob a dor e a angústia de seus próprios malfeitos, enquanto Satanás procura levá-los ao desespero, são justamente as pessoas que mais necessitam de auxílio. E aí, os fracos confortadores, muitas vezes nós, não somos dirigidos pelo Espírito Santo quando nós vamos a alguém para confortar. E ao invés de confortar, a gente fica tentando descobrir qual foi o pecado que essa pessoa cometeu. O que será que você fez para merecer essas coisas? O que será que está acontecendo com você, meu irmão? Ao invés de levantar a pessoa para ela confiar no poder e na misericórdia de Deus. E segue. A intensa agonia da alma vencida por Satanás e que se sente derrotada e indefesa, quão pouco é compreendida pelos que deviam atender com terna compaixão aos que erram. mui digna de piedade é a condição do que sofre sobre o remorso. É ele como alguém aturdido, cambaleando, afundando no pó. E muitos dos que se supõem justos tornam-se confortadores e irritantes, agem asperamente com essas almas. É isso que na verdade a gente tem feito muitas e muitas vezes. é que quando a gente vê, principalmente dentro da nossa casa, alguém mais fraco que precisa do nosso apoio, que precisa que a gente levante com o braço de Cristo, aquela alma que está sofrendo, que não consegue nem dar um passo acima na escada, ao invés da gente ajudar, o que a gente faz? fica irritado e resolve eliminar o problema, afastar o problema da gente, ao invés de confortar. É isso muitas vezes que a gente faz. A gente reconhece o problema de alguém e ao invés da gente ajudar, a gente aponta. Mas olha o conselho de Deus, ao manifestarem essa dureza de coração, ofendendo e oprimindo, estão fazendo a mesma obra que Satanás se deleita em fazer. isso é muito sério. Então, quando nós estamos diante de uma pessoa que precisa do nosso braço para erguer e nós oprimimos, ofendemos, nós estamos fazendo o que? A obra que Satanás se deleita em fazer. a alma provada e tentada não pode ver nada claramente. Só que a gente prefere não entender essa frase. A gente prefere entender que a pessoa faz tudo consciente e que ela quer fazer tudo errado mesmo e que eu não tenho nada a ver com isto e tira essa pessoa aqui do meu caminho. Nós preferimos fazer assim, mas como é que Jesus fez? O que que Jesus fez com Maria Madalena que já era a sétima vez que ela caía em pecado? Ele chamou Maria Madalena e disse não te condeno e ele defendeu Maria Madalena na frente de todas aquelas pessoas que estavam acusando ela. O que que Jesus fez com o cego de Jericó? Quando ele clamava Jesus Cristo filho de Davi tem compaixão de mim. As pessoas mandavam o cego de Jericó calar a boca. Cala a boca para de clamar. Você é cego. Jesus não vem aqui até você. Ele não vai gastar o tempo dele com você. Ele tem coisas mais para fazer. E o cego continuava a clamar o que que Jesus fez? Jesus esperou o cego que não sabia nem se ele o próximo passo que ele ia dar ele ia cair? Chegar até ele? Não. Ele foi até o cego de Jericó e curou o cego. e as pessoas puderam compreender qual o verdadeiro caráter de Deus. Qual a verdadeira atitude do cristão. Qual a nossa posição o nosso comportamento diante daqueles que tem pecado? Porque é muito fácil meus irmãos nós pegarmos a palavra de Deus e o espírito de profecia e começarmos a ditar regras para as pessoas. Começarmos a apontar os erros dos outros porque as pessoas não chegaram no mesmo nível que nós achamos que nós chegamos. Às vezes nós ainda nem subimos o degrau da escada a gente está no degrau mais baixo e está chamando as pessoas para subir um degrau acima aonde a gente nem está ainda. Estamos irritando condenando as pessoas que são preciosas aos olhos do Senhor. Uma pessoa assim, olha como ainda diz aqui, a mente está confusa, não sabe justamente que passos deve dar. Ó, então nenhuma palavra seja proferida que cause dor mais profunda. Jesus quer que a gente aprenda a ser usado pelo Espírito Santo, porque Ele é o verdadeiro Consolador. O que Jesus quer é que a gente consiga olhar para as pessoas, para o nosso irmão que erra com os olhos de Cristo. é isso que Jesus quer. Os amigos de Jó falharam e nós não devemos ser como os amigos de Jó. E a Sra. White teve um sonho ou uma visão, ela não fala se foi sonho ou visão, mas ela diz assim, assim me foi apresentada a questão, um homem afundando, lutando em vão com as ondas, descobre um barco e com as últimas forças que lhe restam, consegue alcançá-lo e se apega à sua borda. Conseguiram imaginar essa cena? Um homem está afogando, ele está no mar e ele vê um barco e com as últimas forças dele, ele consegue chegar e apoiar nas bordas desse barco. Tão fraco está que não pode falar, mas a agonia estampada em seu rosto despertaria piedade em qualquer coração tocado de humana ternura. Mas entendem os ocupantes do barco, estendem os ocupantes do barco as mãos para o erguer e pôr dentro? Não. Todo o céu observa ao empurrarem esses homens as mãos fracas que se agarram e um ser sofredor afunda sob as vagas para não mais se levantar. Tal cena tem se repetido vezes seguidas, tem sido testemunhada por aquele que deu sua vida para resgatar justamente tais almas. O Senhor tem estendido sua própria mão para salvar. O próprio Senhor tem feito a obra que Ele deixou para o homem fazer no revelar a piedade e compaixão de Cristo para com os pecadores. Jesus disse um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós que também vós uns aos outros vos ameis a cada um de nós revela o calvário as profundezas desse amor. O que Jesus espera de nós? Que nós vamos empurrar a pessoa para ela afundar mais? Que eu vou com as minhas palavras acusar? Não. O que Jesus está fazendo? O trabalho que eu deveria fazer. Cristo é o nosso exemplo e ele anseia com fremente desejo. Não é isso que diz parábolas de Jesus? Cristo anseia com fremente desejo que o caráter dele seja revelado em nós para que ele volte. E se eu não observar as minhas pequenas atitudes nas minhas palavras na manifestação do meu espírito com o meu próximo eu não estou fazendo o trabalho de Cristo. Eu estou acusando ofendendo e irritando alguém que desesperadamente está agarrando ali não é para me aborrecer não é para ser ajudado quando o homem finito e sujeito ao erro dá provas de se considerar de maior importância do que Deus quando se julga justo mas não manifesta olha as características a brandura de espírito que caracterizou a vida de nosso Senhor Jesus podemos saber que a não ser que se arrependa o castiçal será imediatamente removido de seu lugar como que a gente deve agir diante de uma pessoa que está sofrendo ou que está pecando diante dos nossos olhos que está nos aborrecendo até com a presença dela nós devemos xingar gritar correr devemos agir como manifestar brandura de espírito que caracterizou a vida de nosso Senhor Jesus essa é a vontade de Deus aqui a senhora não está dizendo para a gente ser conivente com o pecado de ninguém para a gente abaixar a norma não é isso o que Deus está dizendo para nós aqui é que nós não temos o direito de nos chamar cristãos quando nós estamos ofendendo falando com grosseria com as pessoas que mais precisam de nós o que Deus está dizendo para nós é que ele espera que o nosso comportamento seja semelhante ao dele em todos os momentos até quando aquela pessoa parece que vai atrapalhar todos os nossos planos mas é que Deus quer que você pare e você ame o seu próximo como ele te ama porque para a gente chegar até aqui queridos a gente nadou muito e Cristo estendeu o braço para nós através de alguém e a gente deve reconhecer isso estendendo o nosso braço também todo céu está tônito ante a terrível indiferença dos agentes humanos homens que são tentados a cair em pecado e necessitam de perdão estão assim mesmo cheios de suficiência própria e são insensíveis para com um irmão que caiu nas ciladas do inimigo e cuja necessidade e perigo deviam causar simpatia cristã e esforço para lhe firmar os pés sobre a sólida rocha o céu está atônito porque porque diante dos olhos de Deus isso é terrível é terrível que a gente não tenha um olhar de compaixão e de amor por aquela pessoa que está ao nosso lado e precisa da nossa ajuda e a gente só fica impaciente com ela e a gente só responde com grosseria essa pessoa precisava da nossa palavra de amor e de carinho e de compreensão mas a gente espanta a pessoa do nosso lado a gente tira a oportunidade dela ser amada naquele momento e sai como se a gente fosse justo e nunca tivesse pecado o céu está aterrorizado com isso porque essas pessoas se dizem justas e elas praticamente estão tomando o lugar de Deus julgando quem está salvo e quem está perdido sendo que o nosso amor poderia transformar tudo isso em uma bênção o fogo sagrado do amor de Deus tornaria os homens brandos bondosos e compassivos para com que estão em perigo os que transigem com palavras cortantes altivas estão realmente dizendo sou mais santo do que tu não vês minha exaltada posição queridos a gente pode dizer o que for a gente pode falar assim eu gritei mesmo porque não é justo eu disse tudo mesmo porque merece ouvir e eu não quero ser Deus não é porque está na cara é assim que a gente faz só que o que está dizendo a pena inspirada está dizendo que os que transigem com palavras cortantes e altivas estão dizendo sou mais santo do que tu você não vê a minha exaltada posição a gente está se elevando achando que nós não temos pecados e defeitos e que o outro é pior do que nós qual a solução para isso porque muitas vezes nós damos desculpa para esse pecado e falamos assim eu não dou conta eu não sei como é olha o conselho de Deus o que que transforma a vida de uma pessoa que fica falando palavras cortantes para os outros o que que transforma o fogo sagrado do amor de Deus tornaria os homens brandos bondosos e compassivos para com os que estão em perigo é que a gente não consegue olhar que as pessoas estão em perigo é que a gente está condenando só se irritando só e deixando de amar porque elas nos dão problema porque elas nos dão impaciência é isso mas se nós olharmos para Cristo o amor pode transformar a nossa grosseria em brandura se a gente olhar pelos olhos de Cristo se os nossos olhos forem aqueles de Cristo no dia que ele olhou para Maria Madalena no dia que ele olhou para ela ele viu que ela tinha errado por isso que ele disse para ela vai e não peques mais Jesus não põe panos quentes na situação de Maria Madalena ele não fingiu que nada aconteceu ele falou Maria eu sei mas eu não vou te condenar confia no meu amor sabe Zaqueu está escrito lá no espírito de profecia que Zaqueu ele sentiu confiança no amor de Jesus por isso que ele confessou os pecados dele vocês sabiam disso ele só confessou porque ele sentiu confiança no amor de Jesus quando Jesus chegou perto dele e falou eu vou para sua casa ele falou então Jesus me ama então eu quero agradar Jesus então eu quero fazer o que ele pede o amor queridos mas ao invés da gente tratar com amor a gente grita a gente empurra e a gente afasta os que mais precisam de nós e nós queremos e somos povo de Deus e se somos precisamos fazer as mesmas obras que Jesus fez lembra do que está escrito na bíblia o mesmo espírito que ouve o mesmo sentimento que ouve também em Cristo Jesus nosso Senhor é essencial viver de toda palavra de Deus do contrário nossa velha natureza se reafirmará constantemente é o Espírito Santo a graça redentora da verdade na alma que tornam os seguidores de Cristo um uns com os outros e um com Deus é o Espírito Santo através de que da palavra de Deus se nós não firmarmos a nossa fé na palavra de Deus se nós não crermos na palavra de Deus que disse para nós faz desse jeito assim dá certo assim é melhor o que nós seremos nada não vamos vencer e é o Espírito Santo trabalhando no nosso coração que vai mudar esse aspecto terrível do nosso comportamento é o Espírito Santo através da palavra de Deus da fé naquilo que Jesus disse para nós fazermos é que vai transformar o nosso coração a semelhança do coração de Cristo e que vai fazer com que nós sejamos um com Cristo um uns com os outros e um com Deus esse tem que ser o maior desejo do nosso coração e para Jesus voltar a gente precisa fazer isso a gente precisa amar só ele pode expelir a inimizade a inveja e a incredulidade só ele você tem raiva corre para Cristo tem inveja corre para Cristo trata mal corre para Cristo vai ver como Jesus tratava as pessoas se alguém ofendia Jesus ele gritava com a pessoa não não gritava quantas vezes os fariseus e os saduceus chegavam perto de Jesus só para ofender e o que que Jesus fazia contava uma história e deixava com que os fariseus e saduceus ficassem pensando mas o que nós fazemos quando alguém vem e lança uma palavra contra nós a gente lança uma palavra contra a pessoa porque é justo é assim que a gente faz falo mesmo porque não aguento mais não é assim que nós fazemos é assim pode ser que a gente não faça isso muitas vezes com as pessoas fora de casa mas com os mais íntimos a gente tem a covardia de fazer sendo que essas pessoas são aquelas que mais deveriam ser achegadas a nós e é isso que Deus espera de nós nós precisamos mudar queridos ou então o Espírito Santo não pode agir na minha alma eu preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida para que esse fardo e esse peso de culpa seja lançado aos pés da cruz é um poder divino o Espírito Santo sob a influência sobre a sua influência há uma mudança de velhos hábitos costumes e práticas que quando acalentados separam a alma de Deus e a obra da santificação prossegue na alma avançando e se ampliando constantemente como que eu faço para mudar pelo poder do Espírito Santo aonde está o poder na palavra de Deus aí está o poder muitas vezes a gente não é feliz a gente não se sente feliz a gente não se sente realizado porque a gente é ofendido e ofende e aí o Espírito Santo não pode atuar muitas vezes a gente reclama porque as coisas em casa não mudam é porque a gente é ofendido e ofende é porque alguém grita e a gente grita também quando na verdade a gente deveria amar e calar e obter a sabedoria que vem do alto e esperar que o Espírito Santo seja o nosso ajudador a gente precisa aprender isso para que Jesus volte logo e é pelo poder do Espírito Santo que a gente vai aprender isso queridos quando tentados a murmurar censurar e a condescender com a irritação ofendendo os que se acham ao vosso redor e deste modo ferindo a própria alma que alma que é ferida a nossa também quando a gente ofende ó deixai que provenha de vossa alma a profunda sincera e ansiosa indagação permanecerei sem culpa diante do trono de Deus só os irrepreensíveis estarão ali a gente tem que pensar queridos será que se eu falar desse jeito agora eu vou permanecer sem culpa será que se eu gritar agora e me irritar e perder a paciência agora eu vou ficar sem culpa só os irrepreensíveis estarão diante do trono de Deus a gente precisa mudar a gente precisa deixar o Espírito Santo transformar esse caráter duro ninguém será trasladado para o céu enquanto seu coração estiver cheio do refugio da terra primeiro tem de ser corrigido todo defeito do caráter moral removida toda mancha pelo sangue purificador de Cristo e vencidos todos os traços de caráter desagradáveis e repulsivos não é menos do que isso não adianta a gente falar acalmando a nossa consciência de que Deus sabe porque eu gritei não adianta a gente tentar diminuir a situação falando que eu faço isso porque eu tenho problemas o meu problema é maior do que o outro eu faço isso por isso eu faço isso porque eu não aguento mais Deus sabe por isso que eu faço isso Deus me compreende a gente fala assim queridos e não adianta a gente querer colocar panos quentes no nosso próprio comportamento está escrito aqui todo defeito de caráter moral tem de ser abandonado nós não podemos agir dessa forma a gente não pode desculpar um pecado que precisa ser abandonado porque senão a gente não vai ver os olhos do Senhor nós não vamos dar conta de levantar nossos olhos para o céu e olhar nos olhos de Cristo não vamos dar conta queridos nós precisamos tomar uma posição ao lado do Senhor através dos nossos atos palavras e atitudes permitirá você ser desbastado modelado polido por ele para ser edificado sem o som de machado ou martelo o que que é que foi edificado sem o som de machado ou martelo não foi o templo você é templo de quem do Espírito você vai permitir nenhum golpe deve ser desferido após o fechamento do tempo da graça você deve agora nas horas de graça vencer seu temperamento impetuoso ou ser afinal separado de Deus é categórico queridos ou a gente vence o nosso mau temperamento ou a gente vai ser separado de Deus enquanto eu estou falando aqui o Espírito Santo está desferindo golpes na sua alma e na minha o Espírito Santo ele está com um martelo polindo na sua mente ele está dizendo para você aonde que você precisa ser lapidado você vai permitir que essa obra seja feita não lute contra o Espírito seja moldado seja modelado porque quando terminar a graça nenhum golpe vai ser desferido mais está doendo agora porque precisa doer para ficar bonito para ficar perfeito senão não vira pérola senão não é de grande preço não sei quantos de vocês se lembram daquele texto que a senhora White fala que aquelas pérolas iam ser recolhidas de volta para aquela caixinha uma caixinha de pérolas que eram de Deus ela teve um sonho assim para ser pérola é preciso sentir os golpes do martelo do Espírito Santo dói mas é para ficar bonito é para ficar perfeito é para virar pérola se é que nós queremos ver o rosto do nosso amado Jesus Jó capítulo 42 verso 8 e verso 10 qual foi o final dos amigos de Jó o que aconteceu com os amigos de Jó sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras o Senhor disse a Elifaz quem era Elifaz um dos amigos de Jó o temanita a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos porque não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó sabe o que Deus mandou esses amigos fazerem pedir desculpas perdão eles não foram abençoados e sabe o que Deus falou para Jó Jó faz um sacrifício por eles para que eu aceite perdoá-los porque senão eu não posso perdoá-los porque nós lemos aqui queridos que esse tipo de comportamento é terrível aos olhos do céu mas quando a gente está do lado daqueles que querem ser tipo dos 144 mil olha o que diz o verso 10 e o senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos e o senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía qual é o resultado de orar por aqueles que nos ofendem Deus vira as coisas Deus vira as coisas muitas vezes a gente fica tentando ficar por cima mas Deus é justo juiz não nós se nós fizermos o que Deus nos pediu orar pelos que vos perseguem e vos caluniam deixar que o Espírito Santo tome conta do nosso coração e nós observarmos e contemplarmos o amor de Deus então nós vamos ter um coração brando palavras brandas como diz provérbios como maçãs de ouro de ouro em salvos de prata assim é a palavra dita ao seu tempo o que que fez Abigail quando aquele marido malvado louco fazia todas aquelas coisas ela desrespeitava Nabal não não é isso que o relato bíblico diz não quando ela viu Nabal bêbado fazendo tudo que ele estava fazendo de maldade falando tudo que ele estava falando ela se calou e disse não eu não vou conversar com ele agora deixa para amanhã ela não podia ter chegado lá e ter dito poucas e boas e todas as verdades que Nabal precisava ouvir mas Deus virou o cativeiro de Abigail transformou ela numa rainha é isso que Deus quer fazer por nós mas primeiro o golpe do martelo tem que doer a gente tem que aceitar que a gente tem que mudar e orar pelos que nos perseguem e não perseguir aqueles que precisam do nosso amor a minha oração por mim e por todos nós é que ainda nós estamos com o pé nessa terra e todas as nossas atitudes são baseadas na nossa escolha eu escolho o que eu vou falar eu escolho de que lado eu quero estar e eu preciso escolher estar ao lado de Jesus em palavras pensamentos e atitudes que nós possamos orar por isso suplicar força do trono de Deus pedindo o Espírito Santo para nos ajudar a sermos templo de Deus e amarmos uns aos outros como Ele nos amou amém que Deus seja louvado Pai querido Santo Deus nós estamos na tua presença porque miseráveis somos diante dos teus olhos mas sabemos Senhor que por causa do teu amor e da tua bondade hoje ouvimos e vimos e sentimos o golpe do martelo do Senhor por favor Senhor que todas as palavras todas as atitudes erradas que temos feito que o Senhor possa nos perdoar que o Senhor possa limpar a nossa mente de toda irritação toda mágoa todo rancor toda inveja todas as ruins suspeitas para que nós possamos olhar o nosso próximo com os teus olhos ajuda-nos Senhor a sermos mais que vencedores em Cristo Jesus ajuda-nos a experimentarmos do teu amor e da tua graça ajuda-nos a sermos pérolas nos tesouros do Senhor Pai querido por favor que a unção do Espírito nos acompanhe enquanto nós voltamos para casa que os santos anjos possam continuar trabalhando por nós e o teu Espírito possa continuar insistindo conosco nos convencendo do nosso pecado da justiça e do juízo e nos mostrando o amor de Cristo Jesus por nós dá-nos a tua paz querido Deus nós te pedimos em nome de Jesus amém 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 amém